Oi, queridos! Sejam bem-vindos a mais um especial que eu estou fazendo hoje no lugar do LGBT Cine, que é um especial para falar com muito atraso, eu sei, esse vídeo de um mês atrás, como foi a parada do orgulho LGBT de São Paulo desse ano. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, que foi ter ido na parada de São Paulo pela segunda vez, comemorar o orgulho LGBT! E eu com o meu lindo namorado, o Jorzinho, fomos, pegamos o ônibus e fomos para São Paulo. E agora vocês vão poder conferir um pouquinho como foi a nossa aventura por lá. Acabamos de chegar em São Paulo, para a parada, só que a parada vai ser só 11 da manhã, meio-dia, e agora são que horas, amor? Ah, 7. Um molheiro, 7 da manhã. O segundo passo, depois de você chegar na rodoviária, é pegar o metrô! Você pega o metrô sentindo Jawa Quara, aí você troca na Estação Paraíso, e você vai na Trianonmasp Paulista, na Linha 2 Verde, que é pra onde a gente está indo agora, se a gente não congelar de frio em São Paulo. Chegando o sedaço, mas olha o que a gente já pode ver, que São Paulo tem mais cores! Que horas são agora, amor? 9, 9 da manhã, ainda nem começou nada, nem tem nenhum trio elétrico, não tem nada, mas eu já estou vendo, ó, aqui atrás já tem o cartazinho da parada. 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, e eu quero mostrar pra vocês, meu amor, Quero mostrar pra vocês essas curiosidades que eu amo, que eu amo que a cidade fica fazendo. Olha a corzinha, olha a temperatura, 17 graus, mas a gente aguenta. E olha as corizinhas fofas! A Starbucks sendo super friendly! E ali do outro lado, gente, que eu vou mostrar pra vocês, é o Masp, que é aqui na frente, é a concentração que a parada vai, que os trios param, e que a parada sai. Estamos embaixo do Masp, do museu, e vocês podem ver, está tudo concentrado ali, ó. Olha que legal, gente, aqui, ó, tem vários plaquinhos, que a gente pode pegar e tirar foto! 10 e 10 da manhã, os carros começaram a chegar... Cadê o primeiro carro? Aqui o primeiro carro na frente do Masp, e aqui atrás, começam os carros a se enfileirarem, a Paulista já está fechada, e daqui a algumas horas a gente vai começar. Olha que bacana, esse é o carrinho, ó, pelo fim da cultura do feminicídio, lesbofobia e bifobia. Sendo que essa bandeirinha aqui, ó, é a bandeirinha do orgulho bissexual, que também tem lugar aqui nessa parada. Gente, ó, esse carro é uma escola livre de preconceito, laiva, democrática e plural. Ou seja, a gente já passou por muitos políticos que não aceitam a gente debater diversidade sexual e identidade de gênero dentro das escolas, o que é muito importante pra gente construir um futuro melhor. E esse trio elétrico é uma prova de que a gente pode fazer uma celebração, ou seja, um trio elétrico, só que com uma mensagem e com uma luta também pelos direitos da comunidade LGBT. Tem um mini carrinho aqui, ó, que é um carrinho da Uber, que é simplesmente o carrinho que daqui a algumas horas estará a Anitta, a Pabllo Vittar, eu acho que vai ser o carro que vai bombar nessa parada. Como alguns de vocês podem não saber ainda, eu sou o louco das bandeirinhas. Onde tem bandeirinha eu fico maluco. Então, ó, eu já comprei uma, já comprei outra, e tenho uma aqui dentro da mochila. Ou seja, hoje é dia pra comprar bandeiras, gente, tem que comprar, porque não tem outro dia pra comprar. Olha o que estão dando na parada. Doritos especializado com a bandeirinha. E eu sei que toda venda vai pra Casa 1, que é uma casa de acolhimento para LGBTs aqui em Sampan. E eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, e eu sei que toda venda vai para a Casa 1, Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí